Com a Daiane Oliveira, que tem informações pra gente agora a respeito da mudança no horário aí de atendimento de algumas unidades aqui de saúde de Três Lagoas. Daí, bom dia, conta pra gente agora quais são essas mudanças. Olá, Ana, bom dia. Segunda-feira, a semana está começando. Desejo aí antecipadamente um excelente trabalho pra você, uma excelente semana. E vamos falar da mudança que nós teremos em algumas unidades de saúde aqui do município. Três unidades de saúde que estavam adequadas, com toda uma estrutura montada para atender pessoas que necessitavam de atendimento para Covid-19 e dengue, agora não atenderam mais. Essas unidades são as unidades do bairro São Carlos, Santa Luzia e Vila Alegre. Elas estavam atendendo das 6 da manhã às 17 e das 17 até às 9 da noite. Só que agora elas retomam o atendimento somente das 6 da manhã até às 17, às 5 horas da tarde, porque a secretária de saúde, em nota, falou que não há mais a necessidade de ter uma estrutura montada com este horário diferenciado para atender a população, já que a procura nestas três unidades de saúde eram baixas. E por isso, eles decidiram retomar o atendimento no horário antigo, horário normalizado. Os pacientes migraram muito para a UPA, que já atende pessoas com Covid-19, agora está especificamente para isso. E a clínica da criança está atendendo a população e também outras situações, como dengue e outras doenças, se necessário for. Mas nós temos aí aquelas 5 unidades de saúde do município, que fazem parte do programa Saúde da Hora, que permanecem atendendo a população no horário diferenciado. Não houve mudanças, tá? E são as unidades do bairro Vila Piloto, do bairro Interlagos, do Paranapungá, Santa Rita e Vila Aro. Essas unidades atendem de segunda a sexta-feira até às 7 horas da noite. Isso não mudou, permanece. Esse programa Saúde da Hora, ele começou antes mesmo da pandemia. Então, quem precisar de um atendimento fora do horário de expediente, fora do horário normalizado, após as 17 horas, pode procurar essas 5 unidades que elas realizam o atendimento normal. Inclusive, se houver suspeitas de Covid, dengue e outras doenças, tá? Mas, somente para frisar aí, as unidades do bairro São Carlos, do bairro Santa Luzia e Vila Alegre, já não atendem mais a população até às 9 horas da noite, por conta da Secretaria Municipal de Saúde ter encontrado essa redução da procura da população que buscava o atendimento em relação à Covid-19 e dengue. Obrigado. Obrigado.